E aí galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e galera dessa vez eu trago para vocês medivia um jogão da porra que eu tô jogando eu comecei tem pouquinho tempo como vocês podem ver eu tô level 8 e galera tô gostando para caralho tipo sim uau ele é versão 1.4 né para quem não conhece o jogo e tem um cara que falando comigo é esse cara é o Matheus eu queria dar um salve para ele porque foi ele que me arrumou esse set plate 7 e o steel helmet e eu acabei comprando dele esse Warhammer que aqui custa 9k véi caralho é muito caro então assim galera como vocês podem ver ele é um jogo que tá muito muito liso né e galera peraí que eu vou ter que comprar uma tocha aqui agora onde que eu compro acho que aqui hi torch yes torch yes torch yes beleza galera que agora vocês vão conseguir ver melhor ah bem melhor então galera esse aqui é o meu personagem o Lorde da Verini ele é um sorcerer é deixa eu ver aqui ó como vocês podem ver e existe uma diferença muito grande do do tibia 7.4 para o tibia atual né então como vocês podem ó vem uma poison spider aqui como vocês podem ver já o modo que o personagem anda já é diferente essa daqui não é a sprite original do tibia global né do da poison spider o medívio se eu não me engano e pelo que me disseram ele é um jogo que ele acabou comprando geridos autorais da cipsoft do 7.4 né então algumas sprites eles tiveram que modificar como por exemplo a do rato a da poison spider da giant spider do frost dragon se eu não me engano então o que que eles acabaram fazendo é em relação às novas cidades por exemplo não tem alahá mas eles criaram uma nova cidade entendeu então cidades depois do 7.4 já não tem caramba deixa eu ver aí aqui o buraco uma outra coisa muito legal do servidor é que tem task para level baixo né isso foi uma coisa que eu achei muito legal por exemplo eu tô fazendo a task aqui de hotworm tem que matar 300 caiu um bicho aqui 300 hotworms eu acho isso tem um maluquinho aqui ele acabou de passar para cá então eu vou para esse outro canto ele é um droida level 12 eu vou deixar não eu vou matar e o que que acontece quando você faz a task ela tem xp tem task de xp e tem task de de dinheiro né se eu não me engano tem task que te dá até 10k se você for um level baixo que já te ajuda a fazer a comprar sua promotion olha só como vocês podem ver eu já matei 32 hotworms de de 300 eles acabam batendo bastante em mim até então eu não gosto de deixar dois colar mesmo porque eu tô sem shield né o warhammer aqui é um é muito bom para meia né tanto o warhammer contra o school staff os dois estão mais ou menos no mesmo preço a diferença ó galera acabei de o papo level 9 a diferença é que o warhammer bate muito mais porque é 45 de dano tanto que a giant sword ela é muito utilizada até hoje para level 100 mais e o top level do servidor hoje que eu tô jogando é o servidor americano chama destiny é level 126 se não me engano e me parece pelas informações que eu tive ele é um brasileiro então é é o servidor tem alguns meses já tem uns dois três meses ou até mais pode ser que esteja esteja enganado né e cara tá me trazendo uma nostalgia muito grande sabe uma das coisas que eles colocaram aqui é a capacidade velocidade eu não sei se tem no global ó tem uns hotworms aqui caraca são três quatro puta merda cinco fodeu deixa eu usar roupa aqui antes que eu fique trapada deixa eu ver se eu consigo puxar um é muito perigoso cinco pra mim no momento meu mouse porra de mouse tá dando duplo clique eu não sei se dá pra alugar hotworm eu vou sair daqui eu vou vou descer em outro buraco não não tem condições de eu ficar ali como vocês podem ver quando é o page level também é eu não fiquei full hp vocês perceberam isso é isso é uma eu estou falando pô mas por que que você comprou uma torte que é uma tocha né galera eu comprei uma torte pelo seguinte é caraca velho tá muito cheio eu vou procurar uma outra uma outra olha não consigo usar a corda em cima de mim ó mania do global porque quando tá de noite você não consegue não consegue ver a não ser que você tenha um programinha que chama tibia lux né e eu não tenho não gosto de usar nenhum tipo de programa então assim é olha tem uns lions aqui eu acho que dá pra matar deixa eu ver se eu deixaram comida não não deixaram eu tenho que ver se eu acho alguma outra caverna outra coisa legal que tibia não permite é você ficar vasculhando o mapa enquanto você tá andando isso é isso eu achei legal parece que tem como você também baixar o mapa no no tibia wiki do medívia mas eu também não baixei é runas não tem como você comprar runa do npc você tem que runar ou comprar de outros jogadores como vocês podem ver ó o trade aqui é lotado isso me traz uma nostalgia muito grande é a galera que consegue vender premium escrow tá muito baratinho tá 25k né então por enquanto há um mês atrás tava 10k agora que tá começando a subir então por exemplo você vai comprar uma backpack de UH de um player você comprou por 1.6k entende tem tudo toda essa diferença sabe é é ele segura o jogo segura o fps vocês podem ver aqui eu tô com 60 fps direto como eu tô jogando servidor americano ali o meu ping 116 eu quando eu uso o tibia tunnel por enquanto não tô precisando de usar é eu fico com com 70 76 falando nisso galera eu tô sendo patrocinado pelo tibia tunnel e pelo rei dos coins tá o que é muito legal para o canal vai ajudar no crescimento do canal é vai ter meu link na descrição aqui embaixo se você quiser comprar tibia tunnel compra pelo link vocês vão ajudar muito canal tá vai ser muito importante pra mim e eu vou começar a trazer mais vídeos de medívia galera galera puta saco viu eu não tô achando nenhuma caverna cara eu queria saber onde que tem mais caverna de hotworm quer saber do negócio eu vou eu vou pra aquela caverna onde eu tava então é que mais que eu tava falando a galera o rei dos coins tá com algumas promoções de vez em quando tem promoção dá sempre uma passada lá é muito muito importante tá então são meus dois novos parceiros tibia coin o rei dos coins tibia coin não rei dos coins e o tibia tunnel galera dá uma passadinha vale a pena se vocês quiserem comprar alguma coisa o rei dos coins ele é vendedor oficial do medívia revendedor oficial do medívia então por mim eu acho que vale a pena vocês darem uma passada lá vira e mexe ele tá com alguma promoção diferente e tal né e daqui a pouco e galera pera aí um minutinho minha namorada tava me ligando é muito interessante por exemplo agora eu sou major né eu ainda não tenho mana mas eu acho que no level 10 eu já vou ter mana pra runar HMM o que é bom pra mim porque eu vou poder caçar bicho mais forte e vai upar o meu ML né aqui no jogo por exemplo é interessante se você tiver bastante dinheiro se você conseguir alguma forma de ter dinheiro é caçar na GFB né eu tenho uns 20 e poucos K porque eu consegui vender um um premium scroll o Fabrício do do rei dos coins né que é o dono do rei dos coins ele me deu uma e falou Rafa compra pra você poder upar né eu vou te dar aqui uma premie sobrando que eu tenho você upa o seu boneco vai facilitar vai acelerar um pouco né os seus vídeos e tudo e aí pô massa demais uma coisa legal galera é que uma coisa legal é que com esse dinheiro eu vou poder trazer mais conteúdo pra vocês não prometo trazer com tanta frequência porque segunda-feira agora dia 2 2 de maio vai começar o meu cursinho pra pra polícia do senado né então assim eu vou tá estudando só vou conseguir gravar final de semana eu tô namorando talvez eu traga minha namorada pra poder gravar alguma coisa com vocês a gente falando algumas besteiras e tal bom galera mas eu queria dizer pra vocês eu convido a vocês todos a virem jogar medível comigo tá quem quem se sentir à vontade eu tenho um TS a gente vai entrar no a gente pode entrar no TS não tem problema nenhum tá é o Miguel disponibilizou o TS dele pra gente poder jogar junto e tal então é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado é uma outra proposta de jogo não é global tá o medível já tá aí tem seis anos então eu realmente espero continuar jogando me traz uma nostalgia uma vontade poxa fiz uma sad face aqui pro cara me traz uma nostalgia muito boa eu adoro e se vocês puderem me ajudar de alguma maneira no jogo se alguém já tiver boneco no Destiny e puder me ajudar de alguma maneira não sei por tudo esse cara não tá de bote não se ele tivesse de bote ele estaria atacando no KS dos meus monstros eu fiz uma carinha de triste ele tá me respeitando pelo menos então é isso galera muito obrigado não se esquece de passar no rei dos coenços se você quiser comprar galera lá tem muita coisa pro global tá não sei se ele é revendedor oficial do global mas do medível com certeza é ele tem tudo tudo relacionado a tíbia tudo tanto do global quanto do medível então dá uma passada lá e também o tíbia túnel galera lembrando que o tíbia túnel não é só pra não é só pra tíbia tá se você joga campeonato de dota de counter strike fora do país e você quer ter um ping mais baixo você tem essa possibilidade com tíbia túnel você não vai passar tanto perrengue pra poder jogar um campeonato então é isso galera muito obrigado porque eu soube se despedindo falou beijos fui